Que deu um mote de... Sinto raiva de mim constantemente Só porque já chorei, meu amor Eu de tanto chorar em todo canto De viver quase perco o interesse Fiz com que meu sorriso se escondesse Por detrás da cortina do meu pranto Eu nem sei como pude chorar tanto Pra ser dono de um beijo enganador Como aquele que Judas, traidor Deu na face do salvador da gente Sinto raiva de mim constantemente Só porque já chorei por teu amor Vi meu sonho maior interditado Quando o rio dos olhos transbordou Minha ponte de acesso desabou Meu desejo por ti foi isolado Se eu pudesse eu mudava esse passado Como um camaleão muda de cor Pra não ver teu instinto predador Destruir meu sossego impunemente Sinto raiva de mim constantemente Só porque já chorei por teu amor Por amor não tem raiva que proíba Que se chore eu chorei em demasia Minha face alagada parecia Com o delta do rio Parnaíba Vi a hora inundar a Paraíba Com as águas do meu interior Se eu não fosse um sujeito nadador Tinha sido arrastado na enchente Sinto raiva de mim constantemente Só porque já chorei por teu amor Ensopei o colchão da minha cama Com o sal do meu pranto Enchi um saco Sinto raiva de mim porque fui fraco Mas ninguém é tão forte quando ama Mas agora comigo se houver drama Não pretendo chorar nem como ator Pode ser que o fingir encarne a dor E eu precise ter raiva novamente Sinto raiva de mim constantemente Só porque já chorei por teu amor Zé Adalberto Parabéns por ela Linda demais